Bom dia, que Deus e os céus te guardem, repita assim comigo com muita fé, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, hoje eu tenho algo de Deus para te entregar, eu vou orar por você, mas eu tenho algo da parte de Deus para trazer ao seu coração, eu estou aqui debaixo dos dons espirituais, das divinas revelações e Deus falou algo sobre as pessoas que ele traria hoje aqui para eu orar, o Senhor me entregou uma palavra e nessa palavra que eu vou ler para você, alguns versículos, o Senhor me mostrou duas coisas sobre a vida de quem eu estaria orando hoje, a primeira coisa que o Senhor me apresentou foi deserto, debaixo das divinas revelações quando Deus apresenta deserto, isso quer dizer que a pessoa está passando por um momento difícil, um momento difícil, um momento de muita luta, mas ele também me apresentou, manancial, manancial de águas, isso representa providência e provisão, Deus manda te dizer, aleluia, nesse deserto que você está passando, nesse deserto que você está enfrentando, eu vou te mostrar que eu sou Deus de providência, eu vou te mostrar que eu sou Jeová Giré, Jeová Giré quer dizer o Deus que providencia, aleluia, antes de eu entrar aqui eu pedi uma palavra a Deus e essa palavra veio como uma revelação, eu entendi a revelação e a visão que Deus estava me entregando e sobre quem eu estarei orando, é por isso que você está aqui, inclusive você que está aqui pela primeira vez, você precisa entender que aqui não é sobre religião, religião cada um tem a sua e nós temos que respeitar a religião de todos, aqui é sobre Deus, aqui eu só falo sobre Deus e a partir de hoje eu estou te adotando em minhas orações, eu vou estar orando por você e vou estar pedindo a Deus que te abençoe, que te proteja e que te guarde, amém, eu vou dar uma direção a você que está aqui pela primeira vez para que você a partir de hoje possa receber as orações, você vai olhar aí abaixo e você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas, está vendo? Você irá clicar para você se inscrever, você não paga nada, tá bom? É gratuito, você vai clicar na palavra inscrever-se, logo depois você vai, você verá a palavra todas, você clica e por último você verá o sim, perdoe, primeiro você verá a palavra inscrever-se, você clica, depois você verá o símbolo de um sininho, você clica também e por último você verá a palavra todas, você irá clicar. Sempre eu falo aqui que é gratuito porque algumas pessoas já perguntaram, paga alguma coisa para se inscrever? Não, não paga nada, é tudo gratuito, você precisa se inscrever para que o YouTube entenda que você quer receber as orações no seu celular, amém, eu tenho a minha água aqui, você que está pela primeira vez, eu gostaria que você preparasse um copo d'água, quem já está aqui todos os dias, já é ovelha aqui do YouTube, você já tem a sua garrafa d'água minha, tem um pouquinho ainda aqui, mas tem, eu quero que você prepare a água se você não tem, eu quero entregar uma palavra e vou entregar também para você o que Deus, o que o Espírito Santo me passou através dessa palavra. A minha Bíblia está aberta no livro de Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 17 e olha o que Deus me entregou sobre quem eu estaria orando hoje, nesse dia, nessa manhã. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse que tens agar, ou seja, o que é que você tem? O que é que está acontecendo contigo? Por que você está assim? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Levanta, ergue o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele grande. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Aleluia. A Bíblia aqui está dizendo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora. A Bíblia aqui está falando sobre uma mulher chamada Agar e o filho dela, que era um garoto. Os dois estavam andando pelo deserto e a Bíblia diz que a água deles acabaram e não tinha mais. E a Bíblia diz que a mãe achou que ali era o fim deles, só que aquele garoto, ele tinha promessa de Deus. Eu estou falando com pessoas que têm promessa de Deus. O Espírito Santo falou em meu coração, você vai orar hoje por filhas e filhos meus que têm promessa. E quando uma pessoa tem promessa, ela pode achar que está sozinha, ela pode achar que está no seu fim, mas Deus sempre traz a providência e a provisão e isso vai acontecer com você. Você crê? A Bíblia diz que ela ficou desesperada porque estava no deserto. A água tinha acabado, mas o menino orou. O menino orou, o menino clamou. O menino, ele clamou. A Bíblia diz que o anjo fala para Agar, o que você tem? O que você tem? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino ali onde ele está. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos de Agar. E quando o Senhor abriu os olhos dela, aleluia, ela viu um poço de água. Aquela água ali foi a providência que ela mais precisava, porque se ela não encontrasse aquela água, ali seria realmente o fim deles. Mas o Senhor abriu os olhos dela. Hoje eu vou orar. Aleluia. O Senhor abrirá teus olhos. Quando Agar e o filho bebem da água, ali a providência de Deus chegando para que a história deles não terminassem ali. Eu estou dizendo, eu estou afirmando. Não é o que eu acho. Eu estou afirmando em Deus. Você que está aqui agora comigo e quem me acompanhar em algum momento desse dia. A minha oração hoje vai ser para que Deus abra teus olhos e você veja a providência do Senhor nesse deserto que você está. Nesse deserto que você está. Seja ele sentimental, financeiro, familiar, o Senhor vai abrir teus olhos. Escreve aí abaixo, por favor, seu primeiro nome e a frase. Senhor, abre os meus olhos. Seus olhos serão abertos para você enxergar a providência. Seus olhos serão abertos para você enxergar a provisão que vem do alto. Diga eu creio. Aleluia. Diga eu tomo posse. Eu vou orar e vou consagrar essa água. E quando você beber dessa água, não esqueça. Hoje você vai beber dessa água. Assim como o H e o seu filho beberam da água, representando a provisão de Deus chegando. Não esqueça dessa frase. Quando você beber dessa água, quando terminar essa oração, você vai dizer assim. Eu recebo a provisão de Deus na minha vida. Quando terminar a oração, eu vou pedir para você beber. Assim que terminarmos. E eu vou te lembrar da frase. Amém, ovelha querida. Nós vamos primeiro orar o Salmo 23. Porque o Salmo 23 fala de águas tranquilas. E eu tenho certeza que debaixo dessa oração, essa água mais uma vez será consagrada. e o Senhor abrirá seus olhos para você enxergar a providência que você tanto está precisando. Terminando essa oração, não quebre isso. Não deixe de fazer isso. Até você que está aqui pela primeira vez. Eu quero que você compartilhe com 23 pessoas que representam o Salmo 23. Todas essas pessoas que você enviar essa oração serão abençoadas. Mas essas bênçãos voltarão para ti multiplicadas. Amém, ovelhas queridas. Antes de orar, eu quero lembrar você que hoje, 18 horas, horário sagrado, 18 horas é o horário que Deus chama da hora sagrada. Eu quero que você se prepare para entrar aqui. Já ponha o seu celular para despertar, para te lembrar. Um lembrete. entre aqui, porque estamos na campanha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Vai ser bênção na sua vida. Amém? A minha água está aqui. Prepare a sua água. Você vai orar comigo o Salmo 23. E logo depois, eu vou pedir ao Senhor que consagre essa água para ser providência no momento que você dela beber. Amém? Eu vou colocar o fundo de oração. Aleluia. E quero que você ore comigo com toda a fé do seu coração. Ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pai querido e Pai amado, nós acreditamos em um Deus que revela, um Deus que fala, em um Deus que é fiel. E o Senhor falou ao meu coração que no dia de hoje eu estaria orando por filhas e filhos do Senhor que estão vivendo um deserto em alguma das áreas de suas vidas. Mas para eles o Senhor seria providência. Por isso, Pai, eu te peço, consagra, meu Deus, essa água. Consagra, Pai, essa água. Nós nos apegamos agora em oração. Consagra, Pai, com o teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito. Pai, eu creio com toda a minha fé que algo vai acontecer. Que o Senhor abrirá nossos olhos e nós enxergaremos, meu Pai, a providência nesse deserto. Nesse deserto, meu Pai, que os nossos olhos estão vendo. Os nossos olhos verão a providência porque tu és fiel. Com toda a minha fé, eu consagro, meu Pai, essa água que está sendo colocada em oração. E eu declaro que o dia hoje dos teus filhos, o nosso dia será uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, essa água está consagrada para ser providência, para ser provisão, para ser vitória. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, eu quero que você beba água agora, tá? Assim que eu terminar aqui a oração, eu vou beber a minha. Você vai beber a sua e agora. Eu vou te orientar na palavra que você vai liberar. Beba água aí agora, por favor. Beba da sua água. Eu não vou beber aqui agora, porque de outra vez que eu fui beber, eu me entalei. E aí eu falei, nunca mais eu bebo água na oração. Eu só bebo depois da oração. Beba água aí agora. Isso. E depois que você beber água, repita assim comigo com muita fé. Diga assim comigo. Eu creio na providência de Deus para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, terminando aqui, eu vou beber a minha. Nunca mais eu esqueci disso. Eu estava fazendo uma oração e eu bebi da água. Bebi rápido. Beba só água devagar. Por isso que eu sempre digo, beba água devagar. E eu me entalei. Eu falei, agora eu só bebo depois da oração, com calma. Eu quero que você creia. Deus, para você, no dia de hoje, é providência. Amém. Eu quero que você compartilhe essa oração com 23 pessoas. Que cada uma que receber essa oração, receba a providência de Deus. 18 horas nós voltamos. Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Fique debaixo da bênção. Fique debaixo da vitória. Tenha um bom dia. Compartilhe. Fique debaixo da vitória.